O que é o pregão eletrônico? Nós estamos trabalhando em cima disso. Quem organizou esse pregão? Quem organizou, o nosso pregoeiro, você sabe, o Zé Roberto. Houve o apontamento das irregularidades, mas a compra não foi efetivada? A compra não foi efetivada. Há irregularidades, sim, porque para isso tem os fiscais. Você sabe que nós temos pessoas para fiscalizar tudo. Nós temos o nosso controlador, nós temos os nossos vereadores para fiscalizar, nós temos o nosso tribunal de contas que estão aí para fiscalizar o que tem de irregularidade e apontar para que nós possamos pôr as coisas na linha, porque você sabe que para cometer irregularidade tem muita gente. Tem muita gente querendo ser oportunista em cima do município e para isso nós temos os nossos fiscais para nós poder vetar isso aí. Agora, prefeito, há uma equipe, há um responsável pelo pregão eletrônico. Por que não há um cuidado maior para que a coisa não saia errada aqui da prefeitura e para depois o prefeito não ter que estar respondendo a esses questionamentos? Isso, na verdade, teria que ter. Isso são falhas que você sabe que o ser humano sempre tem as falhas dele. Agora, você sabe que são tantos itens, tantos itens que algum na hora passa despercebido. O segundo colocado não é um preço mais elevado? Porque ganha sempre o que oferece o melhor preço. Convocar o segundo não seria convocar um preço ainda mais elevado? É justo nesse onde está essa falha desses preços elevados, o segundo colocado ele tem preço inferior. Mas a gente vai propor ao segundo colocado o preço correto. Nós vamos propor se ele aceita pegar e ir corrigindo aqueles valores. Agora, se não aceitar pegar e ir corrigindo os valores, nós vamos fazer outro pregão.